Olá, amigos, amigos e amigas. Meu nome é Luiz Arthur Barros. Alguns me conhecem, outros talvez não, mas eu sou um antigo ou ainda ligado frequentador, mesmo que de forma distante do GEEC. Foi a casa onde tive a oportunidade de conhecer com muita profundidade e participar de vários trabalhos do Doutrina Espírita. E fico muito feliz de receber o convite para poder trazer um estudo no dia de hoje conversando um pouquinho sobre doutrina. Então, eu fico muito feliz e peço que todos realmente se sintam bem e que as ideias, as palavras que trouxermos aqui, que na verdade não são minhas, são dos Espíritos em geral, de escritores que nos trazem essas ideias, possam nos auxiliar nessa caminhada. Com preparação, temos aqui a página do Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 66, psicografada pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. E fala exatamente relacionado com o assunto do dia de hoje, que é como pedes. Até agora, nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Isso é uma citação de Jesus, registrada em João, no capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou o que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente convicta da própria fragilidade deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que o escurecem nos caminhos do coração, é atirar ao Divino Sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é acertar-lhe a vontade sábia e amorosa e entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo. Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. E nesse momento, amigo Jesus, rogamos a ti e aos amigos espirituais de cada um de nós onde estivermos para que possam nos auxiliar, nos amparar e nos fortalecer. Que a tua paz, Senhor, caia em nossos corações, chegue em nossas almas para acalentar as nossas dores, as nossas dificuldades e para trazer a clareza do nosso raciocínio em busca dos nossos objetivos. Que a tua paz possa estar conosco, Senhor, durante todos esses minutos. Que assim seja. Bem, depois poder nos traçar um pouquinho dos detalhes da oração da página que foi lida, mas o assunto que traremos hoje é pedir o biterês que está registrado no Evangelho do Segundo Espiritismo no capítulo 27. Como de costume, Kardec inicia sempre um capítulo com uma citação relacionada com um assunto que ele vai tratar. E aí ele traz, lá de Mateus, no capítulo 6, versículos de 5 a 8, o seguinte, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente moram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechado a porta, orai a vosso pai em secreto e vosso pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles porque vosso pai sabe do que é que tem de necessidade antes que lhe peçais. Então, Jesus está passando aqui no capítulo 6, que ainda é a continuação do sermão do monte, ele está passando as diretrizes de como nós devemos nos colocar diante do pai com relação à nossa oração, de como devemos fazer. E ele, como sempre, faz um paralelo, faz uma analogia com aqueles que acham que a oração tem que ser ruidosa, barulhenta, de muitas palavras, como ele fala aqui, como os hipócritas que se oram de pé nas sinagogas, nos canços da rua para serem vistos pelos homens. E ele fala que a oração tem que ser uma coisa íntima, onde cada um de nós vai se colocar em secreto com o pai no nosso quarto e aí a gente faz a nossa ligação com Deus para podermos fazer as nossas solicitações. E ele fala aqui, inclusive, que as nossas preces têm que ser, não precisa ser múltiplas palavras. A gente vai tratar um pouquinho mais desses assuntos à frente, em cima do que ele está nos trazendo aqui. Então, a gente começa o que é a prece? E aí, no próprio Evangelho do Segundo Espiritismo, no item 9, no capítulo 27, Kardec nos fala, a prece é uma invocação mediante da qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Ou seja, estamos invocando alguém e através do nosso pensamento, não necessariamente do nosso pensamento verbalizado, mas do nosso pensamento, entraremos em comunicação com aquele que desejamos alcançar. Eu digo que é a forma de comunicação pelo pensamento do homem com Deus. Então, através da nossa prece, esse é quem nós nos dirigimos e aí vamos colocar em última instância, talvez de outras formas, vamos ver isso também um pouquinho mais à frente, mas em última instância nós queremos chegar até Deus com os nossos julgativos. Lá do livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec pergunta aos Espíritos, agrada a Deus a prece? E eles respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, nessa hora que fazemos a nossa prece, a nossa intenção é tudo, como ele fala logo na primeira frase. Então, nós devemos nos colocar em condição de oração, em condição de prece. E por mais que a gente pense que possa enganar aos outros, nós não enganaremos a Deus, porque se as nossas preces foram revestidas de uma questão de futilidade, de orgulho, de egoísmo, elas não terão, serão compreendidas por Deus como não verdadeiras, não representarão a verdade daquilo que estamos trazendo. Então, nós precisamos ter transparência e nos colocar de forma com intenção voltada para, de coração, como ele fala aqui. E aí ele até fala a questão da prece lida ou da prece que é falada dos próprios lábios, do coração. Ele não está querendo dizer que uma prece lida ela não tem validade, não. Mas se ela simplesmente é lida mecanicamente, é preferível que às vezes a gente fale as nossas palavras mais simples, da forma mais tranquila, em uma conversa, como se fosse um diálogo, para que a gente possa expressar o que a gente deseja. mas vamos lá, passo a passo. Na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? Sim, por conta daquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assistir. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, fazer uma prece nos torna melhores. É o que ele está dizendo aqui. porque se isso for feito com fervor e confiança, a gente vai ter o auxílio, o amparo daqueles espíritos que nos desejam assistir nesse momento e vão nos socorrer, nos orientando para que possamos tomar as melhores decisões daquilo que necessitamos resolver. Na questão 661, ele pergunta, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Basta simplesmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ele responde aos espíritos, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, não adianta a gente dizer nas nossas preces que estamos arrependidos se não demonstrarmos uma ação de arrependimento ou uma renovação de atitude para que a gente possa realmente fazer o que as nossas palavras sejam não somente uma questão teórica, mas que se apliquem de fato na prática. Então, a gente realmente não elimina as nossas faltas ao orar, mas é necessário que a gente faça exatamente aquilo que a gente pretende, o que a gente fala na nossa oração. Pode-se orar na questão 66, 666, Kardec pergunta, pode-se orar aos espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e demana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. A gente entende, aceita, compreende a existência de Deus. Não compreendemos a natureza de Deus ainda. A gente tem muita dificuldade para conseguir entender isso. Então, normalmente, a gente precisa, às vezes, de um intermediário nas nossas orações. E a gente ora a um bom espírito. Então, é muito comum, talvez, que Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Irmã Dulce, agora representativamente beatificada, e outros espíritos que aí tem, ou santos, alguns santos que temos aí, sejam os intermediários, aqueles a quem julgaríamos, porque são pessoas que sabemos que viveram no nosso planeta e que têm, tiveram uma boa atitude na vida, fizeram bem de forma muito espontânea. E a gente faz a nossa rogativa e aí buscando que ele nos atenda. e eles poderão nos atender, sim, dependendo da superioridade que eles tenham alcançado e, com relação àquilo que nós pedimos, eles consigam avaliar se é possível ou não ser aceito aquilo que desejamos. Então, assim, não basta a gente pedir e encaminhar a prece ao Bezerra, mas o Bezerra vai tentar nos socorrer de acordo com as nossas possibilidades e se aquilo que estamos pedindo está em acordo e com o Bezerra no Espírito, que a gente sabe que tem uma elevação muito grande no nosso planeta, ele estará em condições de se comunicar com Deus e entender se aquilo nos fará bem ou não. Então, é bom, sim, podemos usar, por que não? Eu sei que realmente é muito difícil a gente pensar em Deus de forma muito concreta, né? Nossa abstração ainda é muito grande em relação a isso. Então, a gente, na verdade, podemos, a gente pode usar nos intermediários, claro que sim. quando a gente fala em oração, quando a gente fala em prece, a gente está falando em comunicação, como a gente viu lá no início das definições, segundo até o próprio Kardec nos dá. E aí eu trouxe um diagrama esquemático de como ocorre uma comunicação. Ou seja, quando duas pessoas se comunicam, a gente tem mais ou menos esses elementos envolvidos, ou seja, a gente tem um emissor, alguém que está enviando uma mensagem, que a gente tem ali a mensagem, que vai alcançar o receptor. Para que essa mensagem chegue até o receptor, ela precisa de um canal. Então, por exemplo, numa sala de aula, o professor está fazendo o seu trabalho e divulgando para os alunos, passando o seu conhecimento, passando uma ideia em um determinado ponto, e ele, nesse momento, ele é o emissor. a mensagem é o conteúdo da disciplina, da matéria que está sendo feita, daquele tópico, e o receptor são os alunos. O canal que está sendo usado naquele momento é o próprio espaço, o próprio oxigênio. Através do ar, a gente vai falando e a nossa voz se propaga e chega até aos alunos. O código que ele está utilizando é o código que depende exatamente do idioma que ele está trabalhando. Então, se estamos falando de uma aula em português, esse código que será em português. É o idioma que estão falando. Se a aula fosse em inglês, seria em inglês. O referente, aqui no caso, é o assunto que estamos abordando. Do que trata essa mensagem? Está inserida em que contexto? Em que situação? Em que referente? Então, o referente está ali. E a gente tem, normalmente, o receptor recebe essa mensagem e ele dá um retorno, um feedback ao emissor. Às vezes acontece que essa mensagem que está sendo divulgada nesse momento, nesse sistema de comunicação, pode sofrer um ruído. Então, a nossa sala de aula, se a turma que fica lá atrás, não sei por que o pessoal que fica lá atrás adora fazer um certo ruído diferente, aí eles fazem um ruído um pouco maior, a comunicação sofre dificuldade. Então, o que o professor está falando, muitas vezes, não alcança todos os alunos porque existe um ruído. Ou se na hora que se fala alguma coisa, aconteceu algum ruído, às vezes mesmo externo na sala de aula, a mensagem pode ser truncada. Ou seja, não se entende muito bem o que foi dito. Ou na hora em que o professor vira para o quadro ou alguma situação, o aluno pode não ter captado bem a ideia. E ele pode dar o feedback pedindo ao professor que ele repita, que ele esclareça aquele tópico que foi passado. Eu não sei se ficou claro, mas, normalmente, a comunicação é sempre isso. Usemos um telefone, seja celular, um telefone fixo, seja através da questão da escrita. Hoje em dia temos muita mensagem de texto na questão dos celulares, mas podemos, normalmente, encaixar esse esquema de comunicação quando estamos estabelecendo um contato com alguém. Muito bem. Mas aí, como fazemos isso em relação à prece? Como é que vamos transferir esse esquema de comunicação para a prece? Dá para colocar dentro da prece que estamos fazendo? Eu creio que sim. Então, vamos lá. Quem é o emissor na hora que a gente está fazendo a prece? Só eu. Eu, espírito. Certo? Quem é o receptor? Como eu falei, o receptor, em última instância, é Deus. Mesmo que a gente vá através de Bezerra, vá através de Francisco de Assis, vá através de qualquer outro santo ou de alguém que a gente tenha muita confiança, que a gente tenha conhecido em vida e desencarnou, a mensagem tem como objetivo final chegar até Deus. Qual é a mensagem? A mensagem é a prece. É isso que eu estou passando nesse momento. Qual é o código? Nesse caso, tanto faz se eu sou brasileiro, se eu sou espanhol, se eu sou italiano ou se eu sou americano. O que vale nesse momento é o pensamento. E aí, esse código é até muito legal, né? A gente sabe que os espíritos, na verdade, se comunicam pelo pensamento. E o código não é um idioma. Então, o pensamento é o código único que eles estão usando nesse momento e é o que nós vamos utilizar aqui no momento da nossa oração. Qual é o canal? Aí, o canal é o fluido cósmico universal. Ou seja, quando nós emitimos o nosso pensamento na direção de Deus, na nossa mensagem que está sendo passada aqui à prece, através do nosso pensamento, nesse código que está embutido nele, ele alcança o fluido cósmico universal e ele vai chegar até ao seu destino. Ou vai tentar chegar até o seu destino. Por quê? Porque, dependendo do contexto da prece, da forma como fizermos a prece, ela poderá chegar de forma mais clara ou, de repente, sofrer um ruído nessa comunicação. Ou seja, desculpe, se a nossa prece, se nós não nos concentrarmos e a nossa prece for dispersiva, ou se no meio da oração que estivermos fazendo, pensarmos em coisa que não tem nada a ver com a mensagem que estamos tentando passar, ela não vai ser fluida, ela não vai ter uma sequência muito tranquila, ela não vai ter uma compreensão, ela não vai ter uma fluidez que consiga ser entendida de forma mais direta para aquele que a gente está direcionando. Por último, temos o feedback. Deus responde às nossas preces? Temos resposta daquilo que pedimos? Isso aí eu vou deixar até em aberto, porque um pouquinho mais à frente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, a gente tentou aqui encaixar o esquema de comunicação, de emissão, editor, mensagem, canal, código, referente, ruído, feedback, dentro do momento que estamos orando, porque, na verdade, é isso que estamos fazendo, estabelecendo uma comunicação com Deus. Ok? Então, vamos adiante. Então, voltamos lá. A prece é uma invocação, uma súplica ou um ato de oração. Através da prece, o que podemos fazer? Podemos louvar. O louvor é uma coisa que, às vezes, a gente não consegue muito entender o que significa ele, mas vamos tentar descrecer. Quando a gente chega num dia, a gente está doido para ir à praia, não precisa ser num dia de calor muito forte, a gente está doido para ir à praia, doido para encontrar no mar, e quando a gente chega no mar, e aí, se for de manhã muito cedo, a gente vai ter aquela maravilha do amanhecer diante da praia. Se gostamos da serra, do clima de serra, da questão das montanhas, também vemos aquela natureza exuberante, com seus matizes, com suas variações, com seus cheiros diferentes. Nesse momento, é exatamente isso. louvar a Deus por essa grandiosidade. O mundo, o planeta em que vivemos, é maravilhoso em muitos aspectos, em infinitos aspectos, até eu poderia dizer. E aí, quando a gente tenta parar para ver o detalhe, é um olhar exatamente a textura de uma flor, a composição para uma orquídea. Eu acho as orquídeas lindas, né? Então, quando a gente vê as orquídeas e vê cada uma delas de forma diferente, como a natureza pôde chegar àquele ponto? E isso, na verdade, é a compreensão de que Deus, como construtor desse universo, deu as condições para que tudo isso chegue. Então, louvar a Deus é agradecer, é reconhecer a sua grandiosidade, a grandiosidade da sua obra. E aí, eu não falo só para fora, mas também falo para dentro. O nosso próprio corpo humano é uma maravilha. Então, através da prece, exatamente fazemos isso, louvar. A outra coisa, e aí estamos bastante acostumados a fazer, é pedir. E aí, às vezes, a gente pede qualquer coisa, pede aquilo que a gente acha melhor, mas pedir faz parte da oração, claro que sim. Então, assim, louvamos e pedimos. E, por último, também agradecemos. Então, se a gente reconhece a grandiosidade divina, se a gente agradece por essa maravilha que é a vida, por essa oportunidade maravilhosa, vamos fazer o pedido para aquilo que esteja nos afligindo em determinado momento. Ou, para que isso nos mantenha em condições de serenidade diante das dificuldades da vida. Então, através da prece temos uma invocação, uma súplica, um anto de adoração no louvor, no pedir, no agradecer. Como podemos orar? E aí, temos lá, a prece pode ser lida e a gente viu que Jesus até no início fala disso, das pessoas que falam alto e tudo, pode ser memorizada, depois os Espíritos falam disso, da questão da leitura da prece que está escrita, ou via do coração. Então, a prece pode ser lida, memorizada, ou via do coração. Então, temos lá, por exemplo, a oração dominical, que foi exatamente na sequência desse versículo que lemos, que foi registrado por Kardec, Jesus ensina, ensina-nos a orar. Enquanto a gente pensa no Pai Nosso, o Pai Nosso tem exatamente o louvor, o agradecimento e o pedido. Essas três situações estão contidas na oração dominical, no maravilhoso do Pai Nosso. Tem validade fazer o Pai Nosso? Talvez se fizermos de forma mecânica, sem pensarmos naquilo que estamos dizendo, talvez sejam meras palavras, mas se pensarmos profundamente em cada uma daquelas palavras que Jesus nos ensinou, teremos uma prece vigorosíssima, muito importante. É importante que a prece seja inteligível, clara e objetiva. Sim, claro, na nossa esquema de comunicação, quando a gente está conversando com alguém, por exemplo, o que eu estou tentando fazer agora, eu não estou tendo feedback de vocês, mas vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Então, assim, se eu não tentar ser claro naquilo que eu digo, ser inteligível, vai ficar confuso de vocês entenderem, pô, mas onde é que o Luzardo está querendo chegar? Ele fala do negócio, fala de outro, fala de outro, e a conversa fica oscilando. Então, a gente observa que, às vezes, as orações vão oscilando, né? A oração não é clara e objetiva. A prece tem, com tudo, início, meio e fim. Então, assim, se a gente nunca termina, ou quando vai terminar, começa de novo, a gente perde a clareza e objetividade na nossa oração. Não precisamos de muitas palavras para orar. Precisamos ser exatamente objetivos e claro naquilo que estamos querendo dizer. E, por último, temos aqui que a energia da corrente estabelecida através da prece é proporcional à energia empregada pelo pensamento e pela vontade. O que eu quis dizer aqui? Se a gente se concentra naquilo que está dizendo, se as nossas palavras são claras, objetivas e inteligíveis, a gente vai estabelecer uma corrente muito vigorosa nessa ligação, nessa comunicação com Deus. Por quem podemos orar? Podemos orar por nós mesmos e pelos outros, sejam eles encarnados ou desencarnados. Claro, podemos fazer a oração por nós, pedir por aqueles que estão junto de nós, normalmente nossos parentes próximos, nossos amigos, estejam eles encarnados, aqueles que ainda estão junto na nossa jornada ou aqueles que já partiram. Na questão 662, Kardec pergunta, pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Ou seja, quando lançamos a nossa mensagem através da oração no fluido pós-universal na direção de alguém, eu desejo socorrer a alguma pessoa, um filho, um parente ou um amigo próximo que está passando uma necessidade, eu, através da prece, vou atrair aquele que muitas vezes tem ligação com essa pessoa que eu estou desejando atender, com esse espírito, seja ele encarnado e aí o bem vai se fazer de forma mais tranquila. Então, é uma utilidade ou é inutilidade orar por outra. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação, a prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes que elas vos parecem. Então, talvez na oração a gente não consiga eliminar totalmente as nossas dificuldades, mas conseguiremos fazer com que a gente ganhe força, a gente tenha resignação para suportar as nossas provas. Por quê? como vimos na questão anterior, quando a gente ora pelo outro, algum espírito ligado àquele outro vai interceder. Quando a gente ora por nós mesmos, aqueles que estão ao nosso redor, que são afim com o nosso, vão tentar nos auxiliar também. Então, nós não ficaremos sem resposta. Será útil, na questão 664, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E os espíritos respondem, a prece não pode ter por efeito mudar os tesígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Então, a gente tem aí que exatamente a prece sempre tem como finalidade trazer recursos para nós. Ela não vai solucionar os nossos problemas imediatos, mas a gente vê que sempre, os espíritos vão sempre falando, ao orar a gente vai encontrar o alívio, mesmo que eu esteja orando por alguém que está em grande sofrimento, que desencarnou, isso terá validade? Sim, porque provavelmente as nossas orações, a nossa rugativa chegará até ele. Vem aqui uma água. Dentro desse contexto de orar pelo outro, seja ele encarnado ou desencarnado, eu vou trazer aqui do livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Calda Schubert, dois capítulos. Esse livro é muito interessante, não sei se vocês conhecem, ele é um livro de relatos, Sueli Calda Schubert foi conversando com o Divaldo e Divaldo contava os seus casos pitorescos, passagens diversas da sua vida e ela, depois que ele falava com os relatos assim, o Divaldo tem um relato muito pitoresco quanto a um caso, um determinado assunto e depois a Sueli Calda Schubert vai dar uma explicação para aquela situação que o Divaldo relatou. E aí vamos ter fenômeno de mediúnica, vamos ter situações diversas na trajetória do Divaldo nesses longos anos de experiência mediúnica dele em diversos lugares do mundo, inclusive. E um deles, assim, é o suicídio do trem. É um capítulo muito bonito onde o Divaldo ele relata que em um determinado dia ele viu numa matéria lá no jornal que um homem, possivelmente lá um operário, se lançou nas rodas do trem. E ele falou, puxa vida, aí ele ficou pensando, meu Deus, o que terá levado esse indivíduo a cometer esse ato trejocado, essa dificuldade toda, por que terá que ele fez isso? E aí ele simplesmente, o que ele resolve fazer? Ele coloca no livro de oração dele que ele tem lá, um caderninho, que ele diz que acorda acho que três horas da madrugada, quatro horas da madrugada para ver um percurso de uma estrela, que ele vê se movimentando da janela. E aí, naquele momento, ele vai orando por cada um daqueles nomes. Ele anotou o nome daquele espírito e aí toda noite ele ia lá fazer a sua oração por aquele espírito. Senhor, interceda na direção desse irmão, que ele possa ser amparado. E ele se colocou na posição de um advogado de defesa. Ele provavelmente estava atordoado, não pensou nas consequências, talvez ele esteja sofrendo muito, Senhor. E aí ele foi vários anos, muito e muito tempo fazendo isso, acho que mais de 15 anos, segundo ele, um relato bem grande, um tempo bem grande que ele ficou fazendo isso. Em um dado momento, um dia, ele resolveu parar de fazer oração para esse espírito. E aí, num determinado dia, Edivaldo estava muito triste, muito magoado, meio chateado com a situação que havia conhecido com ele. E ele começa a chorar. Sente vontade de chorar, na verdade, ele fala assim, né? Inclusive, eu fui acostumado a não chorar para acalentar os outros, para não me importar muito com o meu sofrimento. E aí esqueci até de derramar as menagens. Mas ele começou a se esforçar, porque ele estava tão amargurado com aquilo tudo e começou a derramar as primeiras lágrimas. Quando estava começando a chorar, aparece um espírito junto. Edivaldo fala, meu irmão, por que você está chorando? Ah, meu irmão, eu estou chorando, porque eu estou muito triste. Aí contou para o espírito o que está acontecendo. Não, Edivaldo, você não pode chorar. Se você chorar, se você ficar triste, como é que você vai socorrer as pessoas? Ele falou, mas meu irmão, eu tenho direito também, eu tenho as minhas dificuldades, eu não estou indo perfeiçoamento. Não, Edivaldo, eu um dia me lancei nas rodas do trem. E aí, durante muito tempo, eu fiquei revivendo aquela cena que parecia infinita, não terminava nunca, porque quando eu começava a me recuperar, lá vinha o barulho das rodas do trem, o trem, o apito, aquela coisa. Mas um belo dia, em dado momento, eu comecei a ouvir uma voz muito longe que chamava pelo meu nome e aí isso aí foi aumentando com o tempo e cada vez que as rodas iam, eu ouvia aquele nome e aí eu fui a voz foi aumentando e um dia eu consegui me fixar na voz que me chamava e percebi que alguém poderia me socorrer. E fui socorrido, fui levado a um tratamento e depois descobri que aquela voz que me chamava era sua. Então, Edivaldo, por favor, não faça isso, porque se você chorar, quem vai interceder pelos sofredores, pelos suicidas, pelos necessitados? E aí a gente vê que tem um final muito bonito, muito emocionante, que eles se abraçam fluidicamente, choram juntos, de felicidade. Então, a gente vê nesse caso aí, e a Sueli Caldas Schubert fala exatamente, dessa questão da intercessão que o Divaldo faz por esse espírito que ele não tinha a menor ideia de quem seria, não sabia e por que razão a pessoa tinha feito isso, mas ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em tentar socorrer a esse espírito, porque ele sabia, certamente, que o suicídio, e aí a gente sabe disso, já estudamos algumas vezes, o suicídio é uma peça, uma opção. Se nós tivermos a grande misericórdia, a grande oportunidade de receber a vida, o reencarne, teremos que preservar essa vida o máximo que puder. Então, desistir da vida não é uma boa opção. E aí o Divaldo vai exatamente mostrar isso. O espírito vem relatando das dificuldades pelas quais ele passou. O outro capítulo interessante é da moça de Catanduva. Esse é muito curioso também, porque o Divaldo foi fazer uma vez uma palestra em Catanduva, Catanduva, que é uma cidade no interior de São Paulo, e tinha que pegar o trem para ir para a capital para depois ir para para voltar para Salvador. E aí nessa estação ele estava parado e via uma moça à distância junto com a mãe se despedindo, uma jovenzinha. E ele começa a pensar, chama a atenção e quando ele entra no vagão, ele fica de um lado do trem, no mesmo vagão, e a moça praticamente fica na outra poltrona ao seu lado, do outro lado do corredor. e o Divaldo vai acompanhando aquilo tudo, fica curioso com aquela situação, para onde aquela moça estaria indo. Numa estação mais à frente entra um jovem, gritando, garboso, todo, e aí o Divaldo já fica meio espantado e o jovem observa a moça sozinha e senta ao seu lado dela. E começa a estabelecer um diálogo, um diálogo daqueles que o Divaldo começa a dizer, meu Deus, ele vai começar a aliciar jovem, ele vai querer se aproveitar da fragilidade dela e tudo, e ele começa a ficar preocupado com aquilo e aí ele começa a orar. Ele falou, bom, eu vou começar a pedir, pedir ajuda para que esse rapaz seja, de alguma forma, retirado daqui. aí o Divaldo ora, aí o rapaz desce de uma outra estação mais à frente, compra umas balas, compra uns doces, oferece com a menina e cada vez mais o Divaldo está observando que ela está sendo envolvida por ele. Aí, em dado momento, o Divaldo continua orando fervorosamente e aí ele vê um espírito, o espírito chega, inclusive, numa forma feminina, ele fala até de uma forma espanhola e ela diz mentalmente para ele, a sua solicitação foi atendida. Aí o Divaldo fica muito feliz com isso, opa, que bom, vai ajudar a jovem. E aí, de repente, o Divaldo observa que o espírito se dirige na direção da moça e começa a aplicar passos. E aí ele fala mentalmente, não, não é nela, é nele, tem que tirar, é ele, é ele que tem que sair daqui. Aí o espírito olha para ele, faz aquela cara meio assim, sem resposta, e aí continua aplicando os passos se despede do Divaldo e vai embora. O Divaldo fica encafifado, meu Deus, por que ela fez isso? Eu sei que trechos mais à frente, num momento totalmente inesperado, a menina passa mal, sente o mal-estar e vomita em cima do rapaz. Suja-lhe o terno todo, suja-lhe a roupa, o rapaz fica aborrecido, furioso, levanta-se, sai esbravejando pelo vagão, aí Divaldo aproveita, passa para o lado dela, oferece-lhe o lenço para aquela, e a menina fala, não sei, não sei o que aconteceu, eu nunca passei mal, nunca aconteceu isso comigo, aí Divaldo fica meio intrigado com aquilo tudo, não tem nada, mas o que ele está falando? Ah, ele estava me oferecendo para que eu fosse para a casa de uma tia dele, que poderia cuidar, não, minha filha, não era tia dele, nada, na verdade, ele ia levar você para um postíbulo, ele queria, e aí ela fala, não, não é possível, ele vai, não, aí Divaldo vai esclarecendo, prossegue até o final da viagem, o rapaz não retornou, e aí quando descem na estação, lá na estação final, o Divaldo, inclusive, encontra o rapaz, e aí pergunta se está tudo bem, o rapaz faz uma cara meio aborrecida, furiosa, ali das costas, vai embora. Então a gente vê nessa hora aí que a intercessão foi uma intercessão por encarnado e de uma forma totalmente inusitada, completamente inesperada, porque o recurso utilizado foi fazer com que a jovem expelisse em cima do rapaz para que ele fosse literalmente expelido também da localização dela. Então a gente vê que a oração sempre, de certa forma, vai ter um recurso, vai nos dar uma resposta, talvez não seja daquela que nós esperamos, mas vai trazer algum tipo de elemento para nós. Onde e quando podemos orar? E aí Jesus nos fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, que Kardec até colocou no início. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em secreto, e vosso pai que viu que se passa em secreto vos dará recompensa. que quarto é esse que Jesus está falando? É o quarto físico? Se tivermos um lugar realmente físico para entrar na oração, podemos fazer, com certeza, né? É bom que a gente se recolhe, se isola e faz a nossa oração em secreto. E o pai que sabe o que se passa em secreto nos recompensará de alguma forma, porque conseguimos estabelecer uma boa comunicação com ele. Mas não necessariamente que isso seja o quarto, seja alguma coisa física, pode ser o nosso quarto íntimo. Eu vou até relatar uma questão pessoal, isso fica meio estranho, mas alguns já até conhecem um pouco dessa história. Durante muitos anos eu trabalhei no Rio Sul, ali em Botafogo, e passava pelo Aterro do Flamengo. E aquilo, para mim, era uma obra de arte. Realmente, o Aterro do Flamengo é uma coisa belíssima no Rio de Janeiro, né? Principalmente quando ele cruza ali, quando ele entra na cidade de Botafogo e está de cara ali com pão de açúcar, um negócio tão bonito. E eu fazia a minha viagem para lá ir para o meu trabalho, mas aí, na verdade, eu pegava o metrô, fazia todo o meu percurso. Quando eu estava na hora que ele entrava ali no Aterro, ali era o meu momento de oração. Porque eu achava, eu sempre pensei que aquilo ali tinha uma beleza tão grande que me inspirava, que seria o meu quarto, onde eu podia me concentrar. Então, aquela grandiosidade que foi preparada pela Mão do Homem, o Aterro do Flamengo, na verdade, foi uma construção da Mão Humana, mas aquele trecho todo do pão de açúcar, aquele pedaço ali da Baía de Guanabara, era belíssimo. Então, ali eu fazia o meu quarto secreto. Mas, muitas vezes, eu vi pessoas orando no metrô. Imagina, o metrô cheio e a pessoa com o seu terço contando as suas contas e fazendo as suas orações, ué, é o quarto que ela achou. Era o momento que ela tinha de se concentrar, talvez até de abstrair daquele espaço em que ela estava. Então, quando ele nos fala isso, o que a gente pode fazer é interiorização. A prece necessita que a gente entre no nosso quarto, que a gente se interiorize. E a gente aí consegue estabelecer um bom contato. Ou seja, podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sóis, no acompanhado. Se tivermos em conjunto, na medida em que a nossa oração for uníssona, ou seja, se estiver todos pensando juntinhos, ela terá uma força muito maior. Obteremos tudo o que pediremos em nossa prece? Os Espíritos, então, nos respondem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no capítulo 27. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que impedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja ao contrário dos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua utilidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, como a gente viu aqui, nem tudo o que pedirmos ou da forma como pedirmos será atendido. A gente viu através do exemplo do Divaldo lá com a moça de Catanduva que ele pediu socorro. O socorro veio, mas não da maneira que ele imaginava. Como vimos na leitura inicial e Emmanuel nos fala exatamente relacionado a isso, nós às vezes somos extremamente infantis nas nossas solicitações. Ou seja, precisamos ter consciência para orarmos e pedirmos aquilo que realmente nos seja o melhor. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Ainda não sabemos. Não temos a plena consciência daquilo que poderá realmente nos trazer benefícios. Então, que a gente sempre tenha a certeza de que devemos pedir que Deus nos conceda aquilo que seja melhor para nossa caminhada. E é exatamente da oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso. A gente louva a Deus Nosso Pai, agradece por tudo e pede proteção. Livrar-nos do mal não é retirar-nos do mal. Livrar-nos do mal é fortalecernos para que a gente possa, inclusive, combater o mal em nós mesmos. Para que a gente possa encontrar subsídios, para que a gente tenha força, tenha resignação diante daquelas dificuldades pela qual passávamos. Então, se pedimos com confiança com convicção, Deus nos considera sempre coragem, paciência, resignação e inspiração de ideias para que possamos sair das dificuldades pelas nossas próprias ações. Esse conjunto aqui está envolvido exatamente no momento de nossa oração. Se entrarmos no nosso quarto em secreto, se orarmos e Deus sabe de tudo aquilo que precisamos, nós alcançaremos aquilo que realmente pedirmos e que será melhor para nós, não aquilo que a gente acredita que seja melhor. Então, muitas vezes, de forma, um exemplo bem banal, banal, se é que podemos dizer assim, desejamos um emprego e aí, às vezes, rogamos com uma intensidade muito grande por aquele trabalho, mas talvez o trabalho que virá daquele emprego, ou seja, situações que nos levarão, talvez não sejam as melhores. Talvez outro surgirá em algum momento que nos seja mais benéfico. Se pedimos bens materiais, será que simplesmente por orarmos para ganharmos numa mega cena da vida seria satisfatório? A gente sabe muitas vezes que esse não é o caminho porque talvez não soubéssemos lidar com a vultuosa quantia. Então, diante da cura, da dor, da doença, quantas vezes passamos por doenças difíceis, talvez até aparentemente incuráveis, mas se orarmos com convicção, conseguiremos coragem, paciência e resignação para o tratamento, que muitas vezes deve dar vontade de desistir, imagino, quantas pessoas passam por tratamentos seríssimos, difíceis, e a gente sabe que enfrenta dificuldades. Para encerrar, vou trazer aqui estou trazendo e vocês estão vendo uma música muito conhecida que se chama Prece, que é uma música utilizada muito na infância pela Vilma de Macedo Souza, que é a nossa conhecida Tia Vilma, e é bom quem teve o privilégio de conhecê-la, Tia Vilma trazendo as suas canções junto com o Tio Wilson, com o seu violão, apraçadinho olhando para ela quando ela fazia a palestra, e a música da Tia Vilma nos diz o seguinte, a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada, em prece vou seguindo meu caminho sem temer os perigos da estrada, os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração, vou seguindo o paciente na esperança, e de encontrar uma boa solução, então acho que a tradução da música da Tia Vilma é maravilhosa, é exatamente isso, é isso que a gente tem que entender, fazer essa leitura da vida, essa leitura daquilo que estamos recebendo de feedback, o que Deus está querendo nos dizer, qual é a orientação que ele está nos dando através da nossa oração, se orarmos com fervor, seremos atendidos, não tenhamos dúvida disso, nas fronteiras da loucura, se quiser vai lá, primeiro capítulo exatamente sobre isso, uma mãe desesperada ora por uma filha que está precisando de ajuda, e ela nominalmente cita a doutor Vizirra de Menezes, essa situação se passa no período do carnaval, a prece é captada pelos equipamentos lá, que está montado no centro da cidade, é encaminhada para Vizirra, Vizirra vai lá junto do Manoel Filamento de Miranda, e observa a mãe mais uma vez solicitando ajuda para sua filha, e a partir daí se desdobra uma história de socorro, então nós não ficaremos sem resposta, talvez a resposta não seja aquela que a gente ainda deseje, aquela que nos faça completamente feliz dentro da nossa ótica, mas é aquela que vai, que será com certeza uma boa solução. Então, que tenhamos a convicção, e nesse momento eu convido a todos para que possamos juntos mais uma vez entrar em contato com Deus, que possamos pedir a Deus que nos fortaleça, agradecer por Jesus esse irmão maravilhoso que assumiu a responsabilidade de nos orientar nesse planeta, de consultar a construí-lo, que todos nós possamos receber, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa jornada, as orientações daqueles amigos, os mais próximos, os espíritos amigos. Quantos corações sofrem nesse estranho, Senhor? Momento de dificuldade imensa só no nosso planeta. Quantos corações choram por filhos e mães e pais que desencarnaram. Mas que todos eles possam ser parados, Senhor. Que tenhamos sempre a certeza e a convicção de que por mais difícil que seja o nosso momento, o novo dia está a surgir. Que a tua paz esteja conosco, Senhor. Graças a Deus. Muita paz a todos.